Vai a chama, e vem, e vem, e vem Isso é porra mais, papai E daqui não sobe a vida Entre esse caso, eu e você, somos a prova viva Tem momento que o fim não passou na cabeça Até que esse dia chega Chega chegando, o nome que chamou de amor A boca que falou, te amo, falou que acabou O nosso prazer, infelizmente, que não vindo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida, seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Alô, viagem do porró E mesmo que você ligar no podas, continua Deixa eu baixinho, eu quero ver a galera com a mãozinha A maior Dos tempos E a maior saudade De todos os tempos Joga pra cima, vem, vem A maior saudade De todos os tempos Esse é o nosso padrão, Rafael Passou da guitarra, ele Pode ir, vai Maestro Biribau, faz